Eu queria pegar esses caras sempre, mano. Eu queria enfrentar esses caras pra sempre, assim, toda... Puta aí, não vai dar não, mano. Não, 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 nem fodei no que funcionou. Não, 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 Vincentinho estava certo. Mano, eu tô enfeitiçado do arruinar. Pega pra mim. Se ele olhar aqui atrás da zona, eu reporto... Eu sobrevivi assim, uou! Oh, Vulta, eu consigo dar mais uma volta? Acho que sim, mano. É tier 3 infinito, mano? Meu Deus, não dá pra ver dentro da cheque direito. Eu tô fazendo história, rapaziada. Eu tô fazendo história, rapaziada. Eu tô fazendo história, rapaziada. Desistiu. Eu nunca vi um cara desist... Era brincadeira, Vulta, era brincadeira. Ele tinha bambuzado antes, mano. Ah, não, Vulta. Sai do meu gancho! Não, não, não! Não! Eu não queria morrer, cara. Puta merda, eu tô dando sustinho. Ai, que susto, velho. Oh. Inacreditável esse gancho de face aqui, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Salve. Nossa! Nossa, prioridades! Nossa, o Cleitolin vai morrer, mano. Cleitolin, meu mano. Eu vou me matar, mano. Eu vou me matar, mano. Eu vou me matar, mano. Eu vou me sair daqui. O Cleitolin vai ser. Cleitolin não, meu mano. Cleit film, né? Neve! Oh. O que é isso? O que é isso? Cara... Eu não acredito que ele errou o bagulho... Eu só não acredito que ele errou a seringa... Sabe uma porra que bacana que tá faltando na minha build, mano? Ops... 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 Eu tô estocando em tudo... Meu Deus velho... Ops... Eu tô estocando em tudo... Meu Deus velho... Ops... Eu não consigo sumir de alguma forma aqui. Meu deus, é reg caminhão? Eu não consigo. 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 Eu não consigo.